Ainda que a fraqueza sobrevenha E o meu corpo já cansado desfaleça Jamais irei desanimar Nem desistir de continuar Pois o Espírito de Deus se renova em mim E a cada dia eu me fortaleço mais assim Eu não olho para as coisas que hoje posso ver Que não duram muito tempo e logo vão passar Mas eu olho para as coisas invisíveis Pois jamais acabarão São suprimes eternas Meu sofrimento aqui é tão pequeno Minha aflição tão curta e passageira Se eu pudesse comparar com a glória eterna que virá Quando virá Pois as bênçãos lá no céu Que meu Deus preparou São bem mais São muito mais São muito mais Do que eu posso imaginar Do que eu posso imaginar Eu não olho para as coisas que hoje posso ver Que não duram muito tempo e logo vão passar Se não passar Se não passar Mas eu olho para as coisas invisíveis Pois jamais acabarão Pois jamais acabarão São suprimes eternas São suprimes eternas utanás Eu não olho para as coisas international Eu não olho para as coisas que hoje posso ver Eu não olho para as coisas que hoje posso ver Que não duram muito tempo e logo vão passar Vão passar Mas eu olho para as coisas invisíveis Pois jamais acabarão São subprimes eternas 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 Eternas